Eu morei na Califórnia um tempão e tinha uma praia lá, Venice Beach, que é uma praia cheia dos malucos lá, legal. E aí eu fui e comprei 200 óculos num camelô e trouxe pro Brasil. Meu sonho, meu prazer, meu amor virou pro óculos escuro e a música, ela continua, claro, mas hoje eu faço o que eu gosto. O óculos tem um poder estético e uma influência no ser humano muito especial. Um dia eu vou documentar isso e vou fazer uma campanha. Só tem as nossas marcas, os nossos designers, entendeu? A experiência, por exemplo, uma coisa que as pessoas adoram na Lótica Tiribins é que é tudo aberto. Então você entra, você não precisa pedir pro vendedor ajuda. O empreendedor, ele tem que fazer, cara. Esse é o Papo Íntimo. Eu sei quanto a gente pode aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Por isso eu vou abrir as portas da minha casa pra compartilhar junto aos meus convidados reflexões que possam transformar outras histórias. Aqui você vai analisar a trajetória de grandes empreendedores através de uma conversa mais intimista, que normalmente não te contam. O propósito é te encorajar e mostrar que é possível. E assim, quem sabe, inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje eu convidei o empreendedor mais rock'n'roll do Brasil pra nossa intimidade. Eu tô super animada com o nosso Papo, porque ele, assim como eu, realmente acredita na força do marketing. Afinal, como ele mesmo diz, ele não vende óculos, ele vende histórias. Seja muito bem-vindo, meu amigo Caíto Maia. Querida Sandra, é um prazerzão estar aqui com você. A gente já dividiu, né, o estúdio, né? Sim, já dividimos o palco no Check Tank. Exatamente, prazer, é uma honra estar aqui com você. Você sabe o quanto eu gosto de você, do seu trabalho. Obrigado pelo convite. Ah, eu de você. E assim, eu tava com saudades, né? A gente fica com um convívio muito intenso no Check Tank. Se bem que você fez meia temporada só, porque você pegou o convite, né? E aí ficou afastado. Acabei pegando a tua cadeira, inclusive, porque era pra ter feito meia temporada. A gente conviveu pouco, mas depois a gente se encontrou no... A gente teve uma convenção da BF, né? Convenção de franquias. E a gente dividiu o palco de novo. Teve o jantar, gostoso. O jantar. Uma vida muito louca, né? A gente não para, muita coisa acontecer ao mesmo tempo, assim, né? Esse ano a gente quase não se viu. Então, muito bom ter você aqui em casa. Prazer, uma honra. Caíto, esse podcast é um podcast sobre empreendedorismo e sobre a real e verdadeira motivação dos empreendedores, dos grandes empreendedores como você, de realizar o que realizaram e causar esse impacto positivo, não só na sua própria vida, na sua família, mas de tanta gente que faz parte, né? Do ecossistema de negócios e também da sociedade em geral. Você tá com quantas lojas agora? Mais de mil? A gente vai virar o ano com 1.280. Nossa, é muita loja. Imagina o impacto que isso não causa no comércio, nos shoppings, na vida das pessoas. São milhões de clientes, deve ser, né? Por ano. E eu queria que você contasse pra gente como é que tudo começou. O que foi aquela motivação inicial? Então, na verdade, assim, eu tenho, como você falou, rock and roll, né? Eu tenho passado, eu fui músico, né? Até os meus 28 anos de idade. Então, assim, o meu sonho, o meu prazer era amar a música. E aí... Você estudou música, né? É, eu estudei música nos Estados Unidos, em Boston. E aí, o que aconteceu foi que eu morei um tempão lá, e numa das indas e vindas, eu morei na Califórnia um tempão, e aí tinha uma praia lá, Venice Beach, que é uma praia de... Cheio dos malucos lá, legal. E aí, eu fui e comprei 200 óculos num camelô e trouxe pro Brasil. Comecei a vender pra amigos. Mas por necessidade, você tinha condições pra estudar fora? Porque você tinha alguma condição, mas como é que foi isso pra você? Na verdade, eu não consegui terminar os estudos, porque eu não tive dinheiro pra terminar. Mas eu fiz uma parte. Mas você já respondeu a pergunta. Sim, eu comprei óculos, né? Por necessidade pra pagar a conta. Porque até aquele momento, a música só dava prejuízo. Na verdade, ela nunca deu um tostão. Então, naquele momento, eu precisava de ter alguma coisa pra continuar bancando o meu sonho, que era a música. E os óculos foram eles. Mas só que depois, o meu sonho, o meu prazer, o meu amor virou pro Óculos Escuro. E a música, ela continua, claro. Mas hoje eu faço o que eu gosto. Mas resumindo assim, a gente... Foi isso, foi de uma necessidade. Depois virou um amor, uma paixão. E agora, tô no lugar certo. Tá, né? E por que óculos? Então, não tem uma explicação por que óculos. O óculos, assim, tipo a decisão do óculos... Claro que tem um lado meio estético, né? Porque o óculos, ele tem uma... Tem uma viagem, assim, que você... Um dia eu vou fazer uma campanha. Você coloca uma câmera atrás do espelho. E você... Qualquer... Essa sala aqui, não tem ninguém usando óculos escuros. Você pede pra uma pessoa experimentar um óculos escuro. As pessoas mudam. É, né? É muito louco. É uma questão de autoestima também. Muda... Tudo. O óculos, ele tem o poder de tirar as pessoas da zona de conforto. É muito louco, assim. Tipo assim. Então, uma pessoa entra de cabeça baixa, põe o óculos, ela dá um sorriso. A outra chega, ela faz uma pose que ela... É impressionante. O óculos tem um poder estético e uma influência no ser humano muito especial. Um dia eu vou documentar isso e vou fazer uma campanha. Claro que tem isso, mas também tinha que era uma oportunidade comercial, né? Porque era um óculos que eu comprava por um preço e vendia por um muito maior. Então, a margem de lucro era incrível. Então, você junta essa coisa da força do produto junto com o lado meio rock and roll, que o óculos, ele tem esse ícone, né? E o lado comercial, as coisas começaram a acontecer. E eu percebia que o óculos... E a gente fez isso no Brasil, né? Porque até então, o óculos não era um acessório de moda. Era um óculos. As pessoas tinham o seu óculos, né? É verdade. Então, a gente implantou isso no Brasil e no mundo. Quer dizer, as pessoas hoje tratam o óculos escuro como se fosse um acessório. Então, quando você vê o óculos virando um acessório, e que as pessoas podem ter um, dois, três, quatro, cinco, eu falei, opa, é um caldo interessante. Então, não sei se eu expliquei mais ou menos, mas esse é o porquê. E muito legal isso que você falou de fazer uma campanha com as pessoas se olhando no espelho com os óculos antes e depois, né? Porque é muito o que eu vivo na moda íntima. E pior, com uma peça de roupa que ninguém tá vendo. Só você tá vendo. Por isso que eu falo que é a nossa verdade, né? A gente veste a moda íntima pra nós mesmos. Mas o que a gente tá vestindo por dentro... Porque tudo é de dentro pra fora, né? Tudo que é verdadeiro é de dentro pra fora. E eu vejo que é isso. Uma pessoa que tá com uma roupa íntima em ordem, que dá uma autoestima, promove uma autoestima positiva pra ela, muda até a postura, o jeito de encarar o mundo, o jeito de agir, né? E até as conquistas, né? Não há dúvida. E você valorizar isso, tanto pro seu produto quanto pro meu, é muito especial, né? Quer dizer, você mostrar a força, e não é uma lingerie, não é um óculos. É muito mais que isso. É uma bandeira, é uma atitude. É uma pimenta que você coloca na pessoa, que a pessoa se posta de jeito diferente. Então isso... Isso é o charme de não vender óculos e vender essa história que a gente vende, que é muito mais que isso. Com uma história, né? E a primeira loja nasceu como e quando? Você importou esses 200 óculos, trouxe pro Brasil, começou a vender isso. Na verdade, assim, tipo, eu importei os óculos. Importei. Coloquei numa malinha e trouxe pro Brasil. Nem pagou, imagina. Imposto, eu não sabia nem que era imposto. Tem uma história de gratidão que você tem, né? Também com uma pessoa que te ajudou. É, é. Com um problema que você teve. É, é. Na verdade, eu tenho gratidão com várias pessoas, assim. Mas assim, tipo, esse cara, tipo, eu comecei a... Vendia tudo, daí eu falei, puta, vou começar a bater na porta de empresa. Aí... Um louco, chamada Tufi Dueck, fundador da Fórum, né? Sim, um amigo. Fez um pedido de 18 mil óculos. Falei, nossa, espere de brincadeira, né? Não tenho dinheiro nem pra... Ele falou, pô, vou te adiantar o dinheiro. Com esse dinheiro, eu abri uma importadora. Cheguei a ter 250 clientes de atacado do Brasil. Que demais. Clientes da moda brasileira da década de 80. Tipo, provavelmente a galera tá escutando a gente e nem sabe do que a gente tá falando. Mas Zump, Zapping, Triton, Fórum, Carmin, todas essas marcas. Elos. E aí, eu abri uma importadora. Aí, dois deles não me pagaram. Eu quebrei. Nossa. E você fazia private label? Private label. Tá. Não era a marca Tilly Minza aí. Então, foi aí esse momento que foi o aprendizado na minha vida, né? Que foi muito legal. Porque, tipo, quando eu quebrei, eu não tinha controle sobre a minha marca, né? E a margem ficava toda pra ele, não pra mim. E o meu risco era gigantesco. Então, eu falei, opa, peraí. Marca. Sim. Aqui, se você exercitar a marca, se você fortalecer a sua marca, a princípio você vai vender menos, mas você vai ter mais margem, mais controle do seu negócio. E foi aí que eu criei a Tilly Bings no Mercado Mundo Mix. Demais. E como é que foi? A primeira loja, então, foi no Mercado Mundo Mix? Assim, se a gente for olhar... Sim. Foi a primeira vez que eu fui pro varejo. Foi o meu primeiro standzinho do Mercado Mundo Mix. Na época, com todo mundo da moda brasileira, a gente andava o Brasil inteiro no Mercado Mundo Mix. Sim. Mas a primeira loja física mesmo foi na Galeria Orofino. Que também, assim... Eu tenho uma honra muito grande porque eu vivi dois momentos muito importantes desse país, da moda e do comportamento. Primeiro, o Mercado Mundo Mix. Que essa geração não tem ideia do que era. Foi a primeira vez que um homem pegou na mão de um outro homem e de uma mulher, em cima de uma mulher. Foi muito disruptivo, né? Muito disruptivo. E muito importante pra história. Meu Deus. Pra moda, pra música... Comportamento. Pro comportamento, pra arte. Um negócio, assim, muito à frente. E eu tava ali desde o começo. Então eu vivi aquilo todo. A segunda coisa foi... E essa eu pus a mão mesmo, assim, eu fui o percursor da Galeria Orofino. Sim. Porque a gente precisava ter loja física, entendeu? Porque o Mercado Mundo Mix acontecia uma vez por final de semana. Um final de semana por mês. E eu precisava vender o mês inteiro. E aí eu achei uma galeria abandonada. Entre Oscar Freire e Lorena na Rua Augusta. E aí eu comecei a influenciar a galera. Falar, mano, vamos abrir loja lá. Vamos abrir loja lá. Chegamos a ter 250 lojas lá. É mesmo? É. Era o lugar, tipo assim, por exemplo, e junto... E aí juntou, assim, o movimento das raves. Da música eletrônica, do estilo de roupa, do conceito, do óculos. Não foi uma... Ah, já começou a música eletrônica aí nessa época? Foi aí que explodiu. Ah, eu não entendo muito de música. Você dá aula de música, mas é. Assim, foi um movimento, entendeu? É muito mais do que isso. Hoje em dia você vê... Isso é uma coisa que me incomoda demais, assim. Você vê bandas. Antigamente tinha movimentos. E por sinal, embaixo tinha uma banda também, entendeu? Então, assim, era o único lugar no Brasil que tinha roupa pra ir na rave era na Galeria Orofino. Tá. O único lugar que tinha aquelas botas com aqueles saltos desse tamanho era na Galeria Orofino. O único lugar que tinha uns óculos gigantescos, com abelha de elástico pra pôr no rosto era na Galeria Orofino. Então, isso foi um movimento. Que, meu, tipo... Sábado, aquilo ali... Fazia fila pra entrar na galeria. E eu participei disso, entendeu? E era um shopping alternativo, cara. Muito legal. Então, pra completar, você foi lá. A minha primeira loja física. A segunda loja física foi aqui. Se você abrir a janela ali, na Tinhorão... Sério? É. Nossa, aqui do lado. É. Eu peguei uma garagem e fiz uma piscina de azulejo, azulzinha. Que demais. É. Não foi bem, mas... Aqueles aprendizados, né? Que a gente tem. Sim. Mas essa foi a primeira loja. Que demais. E aí, como é que foi essa expansão pra chegar nessas 1.200, né? Eu imagino que não foi uma linha reta. Você já contou agora de uma loja que não deu certo. Um projeto que não deu certo. E eu sempre falo, a vida do empreendedor é muito altos e baixos, né? Tipo um ecocardiograma, né? Gente, o importante é a gente manter essa linha ativa. E como é que foi esse aprendizado pra você até chegar nessa rede tão importante, relevante? Se eu não me engano, hoje a marca Chili Beans é uma marca maior do que a Ray-Ban aqui no Brasil, né? É o único país do mundo, né? É isso que você fala. É o dobro. O dobro. É o dobro. Demais isso. É, a gente, assim, é claro que foram milhões de coisas. A gente fica aqui até amanhã contando, assim. Mas o grande pilar do meu crescimento, da velocidade de crescimento, foi a história da franquia, né? Que isso realmente foi... Quando que você descobriu esse sistema e como que... Foi muito rápido, cara. Foi muito rápido, assim. Tipo, no segundo ano já tinha uns loucos querendo abrir franquia da Chili Beans, assim. Nossa. Você abriu a primeira loja, então, em que ano? Eu abri a primeira loja em 97, na Galeria Urofino. E você começou a expansão mesmo quando? Eu abri meu primeiro quiosque, que foi muito icônico, que foi no Vila Lobos. Tá. Em 2000. Aí começou. Então, 2000 foi a expansão? 2000 foi a pontapé inicial. A expansão começou a partir de 2002, por exemplo, entendeu? Que a gente começou realmente a pipocar lugares e tal. E naquela época a gente tinha os dois. A gente tinha tanta loja nossa quanto franquia. E aí, só que essa velocidade veio de acordo com essa parceria que eu tenho dos franqueados, que são parceiros meus de 20, 22, 23 anos de idade, que a gente começou a expandir muito rápido, né? E a gente deu uma dominada no mercado muito rápido, assim. Então, essa foi uma das sacadas do crescimento. A gente chegou a ter 130 lojas próprias. Vendi todas. Não tenho mais loja própria. Nenhuma? Nem. A flag? As duas das cartas de edição. Tá. Mas o resto é tudo franquia. E essas lojas que eu vendi, vendem 30% a mais na mão do franqueado que na minha mão. Então, mas respondendo a sua pergunta, franquia. Franquia realmente foi uma ferramenta gigantesca, assim, que me deu muita velocidade. Franquia, eu acho que é um excelente método. Acho que quem assiste a gente é muito empreendedor, que tá começando muitas vezes, ou que já tem uma empresa sólida e quer expandir seus negócios. E eu sempre falo, franquia é sensacional pra escalar um negócio, né? Agora você tem que ter essa vontade genuína de fazer com que o teu parceiro comercial, que é o franqueado, ganhe muito dinheiro. Seja muito feliz vendendo a tua marca, né? Porque se não for uma relação ganha-ganha, não tem jeito de dar certo. E na época você contratou uma consultoria especializada, como é que foi? Não, não, na época, inclusive... Você foi na raça? Foi na raça, inclusive nem chamava franquia o meu durante... Era licenciamento? Era... Comodato? Era curdo comercial. Tá. Isso que eu tinha. Porque assim, não dá pra comparar o nível de amadurecimento que uma franquia, que o mercado de franquia tem hoje com o que tinha 30 anos atrás, né? Ninguém sabia de franquia, era muito neném. Hoje a gente é muito mais amadurecido que os Estados Unidos, inclusive, né? Mas foi um contrato comercial e depois foi amadurecendo, assim. Mas eu não sei se a palavra é uma... Você pode usar a palavra raça, mas você pode usar a palavra também, ela vai se mudando de acordo com o ganha-ganha que você falou, entendeu? Então, tipo assim, a gente sempre montou uma franquia que fizesse sentido pros dois lados, né? E foi construindo junto. Sim. Foi adaptando, provavelmente. Ah, isso aqui não funcionou, então fazer desse jeito. Sim, sim. Erros graves. Então, tipo, por exemplo, eu cometi um erro muito grave. É muito louco que a maioria das franquias no Brasil continuam que eles entopem os franqueados de produto. Sim. E aí você vai ver, tipo, puta, franquia de roupa com seis meses de estoque parado. Isso mata a operação, né? Um pequeno empreendedor, o cara que tem uma... É, não. Ele não tem fôlego financeiro. O cara bater meta pra franqueadora, né? A gente tem três semanas os franqueados da Tire Bens, entendeu? Então, assim, tipo... Tem alguns licenciamentos. E a cada quanto tempo você lança a coleção? A gente lança toda semana dez óculos novos, cinco relógios e cinco óculos de grau. Nossa, muita coisa. E todo mês a gente lança dois temas. Então, por exemplo, agora é Harry Potter e uma coleção chamada Infinity, que é uma tecnologia nova que a gente lançou. E mesmo assim, o giro é muito alto e três semanas de estoque, assim. Eu não tenho... Eu não consigo fazer liquidação. Ah, porque você não tem... Não sobra. Não sobra. Não sobra. Eu só faço uma liquidação por ano porque o shopping obriga a gente a fazer, porque senão eu não faria. Legal. E como é que você chegou nesse modelo? Porque eu, na Roupi, tive uma história parecida. Também fui construindo junto, não sabia fazer. Fui um pouco mais embasada, tem uma consultoria pra ver a viabilidade não só pro franqueado, mas também pra mim, enquanto franqueadora, porque eu tinha já 40 anos de história como indústria. E aí, quando eu decido ir pro varejo, eu precisava estar bem calçada, né? E aí, o que eu vi é que eu precisava adaptar várias coisas no meu próprio negócio, né? Pra você ter uma ideia, eu lançava uma coleção por ano. Porque pra mim, na indústria, era o que fazia sentido. Quando eu entrei no varejo, eu vi que eu precisava ter lançamentos mais frequentes pra fazer a mesma cliente, voltar na loja outras vezes e tal. Mais choques, né? Exatamente, ter mais argumentos, ter a vitrine, ter aquela atração, né? Provocar aquele desejo. E aí, eu tive que chegar no ponto onde hoje eu também lanço uma coleção por semana. Talvez não com tantas variantes quanto você, mas também uma coleção bem completa, com vários temas, pra contar uma história diferente todas as semanas e ter um negócio, assim, um produto atrativo pra uma variedade de um público mais amplo. Agora, pra chegar nesse um por semana, eu passei de um por ano pra um por semestre, depois um por trimestre, depois um por mês, até chegar num por semana, né? E o mais legal é que, assim, o fato de você ter indústria, você, de uma certa maneira, você cutucou a indústria, né? Você tirou a indústria da zona de conforto. Isso é muito legal, né? Que, assim, é um... Dói. Dói. Dói demais. Mas no final do dia é uma dor de crescimento, é uma dor saudável, né? Onde você tem o equilíbrio das duas pontas e faz a coisa acontecer. Então, isso é muito legal. E quem não se mexe, morre, né? Se você se acomoda, se você fica lá na sua zona de conforto, você se torna obsoleto. Com certeza. Alguém vai vir e vai tomar o teu lugar. Esse que é o segredo que eu falo, pra todo mundo que tá empreendendo, pra nós que estamos no mercado há tanto tempo, se a gente não vai se reinventando, trazendo novas propostas, novas ideias, é... A gente fica pra trás, né? Com certeza. Vem um caminhão, passa na gente. Esse espírito mutante tem que preservar pra sempre, né? Mutante. Adorei o termo. E aí... Bom, você começou a expansão através de franquias, quiosques, e eu sei que num determinado momento vocês tiveram um... Não sei se foi um aporte, mas enfim, você distribuiu um resultado de 17 milhões entre os principais executivos que ajudaram, te ajudaram a chegar num determinado lugar, num certo momento. E eu queria saber de você como é que foi isso. Ah, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, assim, cara. Porque, tipo... Imagina, tipo, a galera... Eu fiz uma caixinha vermelha com uma pimenta, e você abria e tava obrigado, e um cheque. Nossa. E aí a galera, tipo, tinha a galera que falava, meu, cara, nunca tinha visto um cheque daquele tamanho, sabe? Assim. Mas foi muito legal, porque foi uma... Foi como se fosse um agradecimento mesmo, sabe? Uma gratidão mesmo por tudo que essas pessoas tinham me ajudado. Porque tinham começado... Me fizeram acontecer mesmo. Sozinho, a gente não vai pra lugar nenhum, né? Nenhum, nenhum. Se você chegou onde você chegou, é porque muita gente... Não, muito, muito. E ainda vou fazer isso de novo. Ainda tem outras coisas legais pra acontecer, eu vou acabar fazendo de novo, porque tem gente que tá precisando de novo, que me ajudou na segunda fase. Metade dessas pessoas saíram. Tá. E tudo bem, era um ciclo que essas pessoas tinham que cumprir, né? Sim, realizaram. Ciclo de 17, 18 anos. Mas foi um dia muito especial, assim. Foi um dia muito emocionante, muito bacana, muito legal, assim. Uma energia muito boa. Mas qual motivo, assim? Você teve um investimento? Como é que foi? Eu vendi 29% pra um private equity, né? Ah, tá. Pro Gávea. E eu recebi um bom dinheiro. Só que aquele dinheiro não era meu só. Era deles também. Eu podia ter posto todo esse dinheiro no bolso e ponto final, mas não, dividi com essa galera. Então foi nesse momento, né? Que eu tive essa injeção. Foi muito legal. E aí eu dividi esse dinheiro. E fazem uns quatro anos que eu recomprei de novo. E agora eu sou 100% dono. Ah, voltou 100% pra tuas mãos. Tô, 100%. Demais. E aí então foi legal na saída e na entrada. É legal isso que você falou de gratidão. Já é a segunda vez que a gente fala dessa palavra aqui, né? Só nesse comecinho de conversa. E eu vejo muito isso. Eu já... Essa é a minha primeira temporada, né? Com esse podcast. Já entrevistei grandes empresários, empreendedores. E uma coisa que eu vejo que é comum a todos eles é, principalmente, a garra, a determinação, essa vontade, né? De fazer acontecer a coragem de sair do zero, de uma inércia e criar algo novo, algo que ainda não existe. A visão, aquela visão de longo prazo, de não tomar suas decisões só pensando no agora, e sim ter um negócio sustentável. Você falou muito da importância de ter um ponto físico pra experiência de marca. você começou vendendo o private label, aí você sentiu a necessidade de ter uma marca própria. Então, construção de marca pra geração de valor e pra você ter um negócio mais sustentável. E eu vejo que também todos falam muito de gratidão, né? Sempre a gente tem que reconhecer a ajuda, né? Daqueles que participaram daquele nosso desenvolvimento. Não tem uma pessoa que não senta aqui que não me fala que é grato a uma certa pessoa, a um certo alguém, ou várias pessoas. E eu costumo falar, no meu caso, né? Na Rope, eu já peguei o bonde andando, né? Mas eu costumo falar que cada pessoa que trabalha na Rope, ou trabalha indiretamente também, ou que já trabalhou no passado, ajudou, eu falo que a gente constrói uma catedral, né? Todos os dias a gente tá lá construindo. Tijolinho, tijolinho. E é isso, cada pessoa é um desses tijolinhos, né? E faz com que a gente vai crescendo, vai conquistando, chegando onde a gente quer chegar. Com certeza, com certeza. Também você falou, assim, sozinho você não faz nada, e quanto mais você envolve essa galera junto pra te ajudar, mais você tem a retenção, né? E o coração dessas pessoas. É isso. E agora você tem um negócio novo. Você se reinventou na pandemia. A pandemia, pra quem tá no varejo como nós, foi um momento bem difícil. Eu queria saber como é que foi pra você, pessoalmente também, na sua intimidade, como é que foi. Mas você se reinventou e lançou a ótica de Libins, né? Como é que foi essa ideia? Da onde surgiu a ideia? E como é que tá indo esse negócio? Então, foi uma coisa meio de necessidade, né? Porque as pessoas estavam dentro de casa, olhando muito no celular e no computador. Lockdowns da vida, né? Tá louco. Só de lembrar, dá um arrepio, né? Dá arrepio, parece que foi outra vida, né? A gente não quer voltar pra esse lugar, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E aí a gente viu que tinha uma oportunidade, assim, de grau. O mundo dobrou o interesse de óculos de grau e a necessidade durante a pandemia. É mesmo? Ah, por causa das telas. Das telas. E tinha um inconsciente coletivo de querer proteger o olho. Uma viagem. E aí a gente percebeu que tinha uma oportunidade. E aí a gente abriu uma marca nova. E é difícil quando você tem uma marca muito forte, você abrir uma segunda marca, assim. Poucas marcas conseguiram fazer isso. E aí a gente abriu no meio da pandemia. E a gente tá com 300, vai virar o ano com 330 lojas. Que demais. E é o mesmo franqueado que abre a Chile? Na maioria das vezes, sim. Inclusive, a gente só conseguiu essa loucura. Porque os franqueados acreditaram na história e botaram pra quebrar e vieram junto com a gente. E foi uma coisa muito especial, muito bacana, assim. Também tem gente de fora, também franqueados novos que estão entrando e tal. Mas é um mercado quatro vezes maior do que eu tô, né? De óculos escuros. É mesmo? É, o ticket médio do óculos escuros é 310. Ticket médio da ótica é 1100, 1150. Eu sei que a idade tá chegando. Eu fui fazer meus primeiros óculos. E eu vi como é caro, né? Lente é caro. É, lente é caro. E você compra por necessidade, não é só por impulso, por desejo. Então, mas uma coisa que a gente tá fazendo agora... A gente tá, e já tá acontecendo isso, a gente tá fazendo essa coisa da estética, né? A gente tá fazendo as pessoas... A mesma coisa que a gente fez com óculos escuros, a gente tá fazendo com óculos de grau. A gente tá fazendo as pessoas terem 3, 4, 5 óculos de grau pra combinar com a roupa. Verdade. Porque tem que ser um só, verdade. É, um acessório de moda. Claro, tem a história do custo, é mais alto e tal, não é muito mais tranquilo você comprar 5 óculos escuros do que 5 óculos de grau. Mas faz todo sentido, porque é a nossa personalidade, né? E ainda mais no rosto, assim, a primeira... Não, tem gente que acorda e passa o dia inteiro com óculos de grau. No óculos escuro, ele só pega quando ele vai lá fora. O óculos de grau, tem gente que fica o dia inteiro. Então, a gente tá fazendo essa história. Então, foi muito legal a gente perceber um mercado novo. E, assim, a experiência que a gente tem, que a gente coloca, só a gente tem, entendeu? Tipo, hoje você vai num, não sei, aqui do lado, Shopping Janópolis, tem 12 ópticas. As 12 ópticas vendem as mesmas marcas. Verdade. Mesma coisa. Tudo bem, você vê um, sei, um Ray-Ban na mão de um vendedor, o Ray-Ban do outro, mas é o mesmo produto, mesma coleção, mesmo tudo. E a gente tem uma experiência nova. A gente só tem as nossas marcas, os nossos designers, entendeu? A experiência, por exemplo, uma coisa que as pessoas adoram na Lótica, Tilly Beans, é que é tudo aberto. Então, você entra, você não precisa pedir pro vendedor ajuda. Você já vai pegando. É um conceito inovador pra uma ótica, né? É, porque a ótica, graças a Deus, eles ainda ficam deixando tudo trancado. Eu acho ótimo. Não se reinventaram ainda. Ainda não sairão da zona de conforto. Deixa eles lá. Então, a gente conseguiu emplacar essas três... É um projeto pra mil. Tá. A gente quer ter mil óticas. O Brasil é gigantesco. Então, é... Estamos contentes. É uma oportunidade gigante, assim. Estamos bem contentes, assim. Eu acho que isso é outro insight muito legal, né? De você pegar o teu core business e aí ainda extrair as oportunidades que giram em torno dele, né? É isso. Isso, pra mim, é uma das coisas... Uma das mensagens mais importantes do papo que a gente tá tendo aqui agora. A gente vê muita gente, muita gente, muita empresa se perdendo e querendo abrir portfólio demais e caindo em mundos que você não... Não domina, que não tem a ver com você, que não é genuíno, né? Eu queria começar a fazer lingerie e roupa íntima na Tilly Beans. A gente podia pensar numa colab, né? Vamos. Portas abertas total. Mas imagina, eu nunca iria fazer, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, dentro do meu core, eu tenho muito suco da laranja pra extrair. Então, a gente pensa nisso, entendeu? Então, tipo, as pessoas me perguntam, falam, pô, você pensa em lançar corção de roupa, não sei o quê? Porque seria legal, tem tudo a ver. Mas eu falo, não, eu ainda tenho muito o que explorar, entendeu? Tanto na vermelha, quanto na ótica Tilly Beans. Então, assim, eu acho que esse é um insight muito bom, assim. Não perca o foco. Boa. Tente extrair o máximo de pessoas. Claro, quando você der de cara com uma boticária, que você tem 4 mil lojas, você já não tem mais onde abrir loja, aí você tem obrigado a ver outros caminhos pra você continuar a crescer. Mas se você tem oportunidade, exercite. Ótima dica. Um grande insight. E, Caíto, bom, participamos juntos do Shark Tank e você fez lá o papel de investidor, né? Assim como eu. Mas eu, porque apenas uma temporada, você participou de seis temporadas, não é isso? Como é que foi essa experiência pra você? E também, qual que foi a tua motivação pra ter entrado no programa? Tem uma coisa, eu não sei se você sabe, que tipo assim, quando eu fui fazer, quando eu fui convidado, eu entrei na segunda temporada. Uma coisa que eu fiz, eu falei assim, eu não vou assistir nenhum deles, nem o brasileiro, nem o americano. Eu não quero, me fala as regras, ah, percentual, aquelas coisas que a gente já sabe, mas eu não quero ver. Eu quero chegar lá, apertar um play e começar a rodar. Pra ter uma personalidade minha. Pra ser mais instintivo também. É, pra ser instintivo. Pra ser do jeito que eu sou. Exatamente. Então, foi legal, assim, foi divertido, porque cheguei lá, eu não sabia nem onde, assim, tal. E também não fui muito bem recebido pelos tubarões, assim, sabe a galera? É mesmo. É, a galera... Nossa, vocês não me receberam tão bem. É, mas a galera meio... Ainda tava no comecinho. É, os egos, aquelas coisas, né? E aí, a gente, pra mim, foi duas coisas que são muito incríveis, assim, né? Quer dizer, primeiro, poder estender a mão pra uma pessoa que tá começando, coisa que nunca ninguém me fez por mim. Sempre tive porta fechada. E segundo, é quando, tipo, uma mãe, pô, chega pra mim e fala, puta, meu filho de 10 anos quer tirar uma foto com você, porque ele é seu fã, né? Então, você vê que você, puta, nesse mundo de tanta bobagem, né, de mídia social, que é 90% de lixo e 10% de coisa útil, né, mídia social, né? Essa é a minha opinião. Você vê um menino de 10 anos pensando no futuro dele e você ter culpa nisso... E você acaba sendo uma inspiração, sim. E você fala, putz, que legal, acho que eu tô fazendo alguma coisa por esse país. Então, foi muito legal e, assim, foi muito aprendizado pra mim, assim, eu aprendi demais, assim. Eu acho que, não sei se eu ensinei alguma coisa, até ensinei alguma coisa, mas eu aprendi muito mais. Foi muito legal, assim, ver a cabeça. Eu também senti isso, que a gente... Foi um nível de aprendizado gigantesco, assim, tipo, você vê a visão da nova geração, como é que pensa o negócio, como é que eles sacam. Pra mim foi muito, muito importante, assim, foi muito legal. Então, esses dois lados, né? Tanto pro empreendedor, o pequeno, que tá começando, você oferece não só uma ajuda financeira, mas também grandes insights que você pode trazer no negócio. Você investiu em vários negócios? Sim, sim. Vários, não, mas investi, né? Eu não sou o apolinário que investe, né? O cara tem... Eu sou mais seletivo, assim, mas... Investi, sim. E foram... Algumas coisas foram bem legais, outras nem tanto. Sim. É, mas foi muito bacana, assim. E até hoje você tem empresas investidas? Ou você já saiu de... Não, não, tem, tem. Tem empresas que estão crescendo, que estão abrindo a terceira loja, a quarta loja, tem. Legal. Isso é muito legal. Então, tem o lado, esse lado, né? De você devolver pra sociedade e tal. E tem o lado de você também fortalecer a sua imagem pessoal. É. Quanto empreendedor. E virar essa referência, né? Que serve de inspiração pra o jovem empreendedor, pra crianças, como você tá colocando. Ou até pra empreendedores já estabelecidos, empresários. Você me inspira bastante. E os outros sharks também. Mas eu acho que tem esses dois lados, né? De você se colocar em evidência, se colocar em exposição. Você nunca teve problema com isso. Porque você é rock and roll, você é músico, já teve banda, tudo mais. Mas pra mim foi um desafio pessoal, assim, de superação. Mas com uma balança muito positiva, né? Total. Porque é isso, a gente se expõe, a gente coloca a cara tapa. Mas a gente tem críticas, sim. Você também deve ter tido críticas. Com certeza. Mas no final das contas, se tem uma pessoa, uma vida que você impacta, uma vida que você muda, já valeu a pena, né? Só pra você saber, a gente fez um levantamento. A gente cresceu quase de 20% a 30% de market share no Brasil, a tiribins de venda, depois que eu fiz o Shark Tank. Porque as pessoas passaram a te reconhecer, bem na tua imagem, um empreendedor de sucesso e queriam estar associados a vocês. Para o bem e para o mal. Onde eu quero dizer isso com isso? Graças a Deus, meu lado foi para o bem. Hoje em dia, é super importante quando uma marca tem uma cara. Porque as pessoas querem saber como que você pensa, como que você respeita a diversidade, como você respeita o planeta. Então, assim, pra mim, no meu caso, fui muito positivo. Impressionante, assim. Eu cansei de receber, falar assim, pô, eu nunca tinha entrado na tiribins. Depois que eu vi o Shark Tank, fui com a sua cara, entrei na tiribins e virei cliente da tiribins. Então, assim, eu acho que esse é outro insight, assim, tipo, realmente, se você tem uma verdade no coração, mostra a sua cara, mostra o que você pensa, mostra o que você age, porque isso vai fazer diferença para o teu consumidor. É verdade, se você é tímido como eu, enfrente seus medos. É impressionante a tua, desde a primeira vez que eu te encontrei até hoje, assim, impressionante como você está solta, elétrica. Uma evolução, né? Uma evolução. Então, mas isso é incrível para a gente, como ser humano, sabe? Tirar a gente da zona de conforto, sabe? Isso é maravilhoso, sabe? Claro, críticas, tudo tem, você tem... Hoje em dia, é muito fácil as pessoas te criticarem, né? Porque é só apertar um botãozinho e escrever o que elas quiserem. Mas o fato é que tirar a gente da zona de conforto, a gente se posicionar de um jeito diferente, para a gente, como ser humano, é incrível. Verdade. É só gratidão. Meu Deus. É isso aí. E, gente, eu, quando conheci o Caíton, ele tinha três filhos. Casado com a D, maravilhosa e tal, e ele falava que ele queria ter um quarto e filho. E não é que isso aconteceu. Como é que é hoje a tua vida com um bebezinho pequeno? Como é que é isso para você? É uma delícia, né? Um negócio, assim, uma gratidão a Deus, assim, gigantesca. Um menino saudável, feliz, contente. Eu tenho uma família muito incrível, né? Assim, a gente fiquei anos tentando convencer a D, né? E, assim, graças a Deus, assim, tipo, o acordo que a gente fez foi muito legal, né? Quer dizer, tipo, o Noah tem um amor, um cuidado muito grande pela gente, mas a gente tem uma estrutura que segue a vida. Uma coisa que, para mim, que ela me pediu, e eu concordo 100%, que, assim, ela, pô, seis meses de amamentação, bonitinho e tal, mas a partir do sétimo mês, ela voltou para o trabalho dela. Isso, para mim, foi determinante para querer ser um pai de novo, entendeu? Eu acho que nada contra, cada um tem a sua vida. Mas, no nosso caso, está fazendo muito bem para a gente. Sim. Depois de seis meses, ela ter voltado para o mercado de trabalho, eu trabalhar, ela trabalhar, e a gente ter a nossa vida. Então, está incrível, está muito maduro, sabe? Para se sentir realizado, né, também. Não há dúvida, não há dúvida. Não, e para mim, eu tenho uma admiração muito grande pela minha esposa, sabe? Tipo, eu tenho essa necessidade que a minha mulher produza, tanto quanto eu, entendeu? Para mim, é essencial isso, para mim. Para um casamento continuar. É verdade. E ela é ótima, fantástica. Eu já vi ela com o Mestre Monias, apresentando o programa. Já vi ela fazendo tantas coisas, e ela tem realmente uma excelência, assim, em tudo que ela faz, né? Ela, não, eu sou suspeito para falar. Eu acho que ela tem uma desenvoltura. Assim, ela é uma jornalista com uma história de 25 anos, né? Tipo, já fez televisão, tudo que você pode chamar, rádio, jornal, tudo. Mas, em relação às crianças, está uma delícia. A gente, eu busco um equilíbrio na minha vida, né? Então, tipo, por exemplo, na parte da manhã, eu malho, eu medito, eu curto o Noah, curto meus filhos, entendeu? Aí eu vou no final da manhã e passo a tarde inteira na Tiribins, assim. Então, hoje, eu sou um cara mais equilibrado, de família e de trabalho. É, porque a gente tem muito de fases, né? Mesmo fases da vida. Bom, você foi pai, os teus filhos mais velhos têm quantos anos? Então, eu tenho 13, tenho um de 13 e um de 11. Eu fui pai velho. Então, você foi pai com 30 e alguma coisa? Não, eu estou com 54, menos 3, 41, eu fico com 41. Ah, 41. Pai velho. E aí, depois com 50. É. 53. 53, já tenho. Ele vai fazer um ano, foi o ano passado. É uma outra fase de vida, né? Eu fui mãe com 22. E 25, depois 29. Eu tive um último filho com 29. Eu fico imaginando como é que ia ser se eu fosse mãe hoje, né? Mas eu vejo também que quanto mais a gente faz, mais a gente costuma fazer, né? Mais a gente consegue fazer. Eu falo sempre que eu dou a minha tarefa, aquela que eu quero que seja feita, para a pessoa mais ocupada do meu time. Porque é aquela que eu sei que vai fazer, que a gente consegue realizar tudo. E quando eu tive meus filhos, eu estava numa fase insana de trabalho. Aquela fase que, sabe que você trabalha até a meia-noite? Eu colocava as crianças para dormir e ficava até as 3 da manhã fazendo planilha, respondendo e-mail e tal. E o pior era quando algum outro, alguém me respondia e-mail às 3 da manhã. Ai, meu Deus, esse pessoal também não tem vida. Mas eu acho que a gente tem essas fases na vida de sprints, sabe? Que a gente tem que dar aquela corrida. Aí depois a gente consegue dar uma sossegada. Eu também entendo hoje, nessa fase de vida que eu estou, que eu estou numa fase mais sossegada, que eu consigo ter um equilíbrio. É uma palavra que eu não acredito muito, mas eu consigo manejar melhor o meu tempo em função das minhas prioridades. Com certeza. Onde eu coloco sempre a minha vida pessoal, minha saúde principalmente, meu bem-estar em primeiro lugar. Porque aí eu consigo ser uma pessoa melhor, tanto para o meu time, quanto para a minha família. Isso é um aprendizado, né? É uma evolução como ser humano. Só com maturidade a gente vai percebendo, né? A gente vai pegando a manha de onde colocar energia e o tanto da energia, né? Quer dizer, eu brinco, o que eu fazia em 6 horas, hoje eu faço em 2. É verdade. Porque você já sabe que você aperta esse botão e vem pra cá, vem pra cá e isso dá um retorno bacana. Então, eu acho que esse amadurecimento é muito legal e que sobra tempo para você equilibrar, né? Que nem você falou, para a pessoa. Mas realmente concordo, eu acho que tem um momento que a gente tem que dar um sprint mesmo. Senão a gente não sai da curva, não sai do gráfico, mas depois a gente tem que equilibrar. É bem isso. Caíto, então voltando para a questão do charque, o que te levou a sair? Eu vou te falar o que me levou a sair. Eu acho que a gente tem uma coisa de ciclo. Ciclo é importante. É importante você respeitar o ciclo. E eu, humildemente falando, eu acho que assim, fazendo um paralelo ali, como, por exemplo, The Voice, por exemplo, sabe? A cada temporada tinha uns músicos novos ali que apertavam o botão. E o que significava aquilo? Eram novos pontos de vista. E eu acho importante eu dar espaço para outros tubarões com outros pontos de vista. Porque assim, as pessoas meio que já sabem como eu penso, como eu ajo, entendeu? E eu acho que o varejo, o empreendedorismo, ele é feito de um monte de pontos de vista interessantes. Então eu acho que eu fiz bem para o programa sair e fiz bem para o programa para mim sair também, por causa do ciclo, entendeu? Sim. Porque eu acho que as pessoas, os empreendedores, e assim, é muito louco, assim, cada vez mais as pessoas vão mudando, né? Tem gente que, não sei, ah, eu assistia mais no começo, agora não assisto tão mais, isso aqui. Vai mudando os ciclos. E essas pessoas, elas precisam ver umas visões novas, entendeu? Caras novas e coisas interessantes. Então eu acho que basicamente foi isso. Foi para respeitando o ciclo meu e também respeitando o ciclo do programa. Que eu acho que entrou, por exemplo, o cara que fez o Pets no Brasil, cara. Um monstro, né? Uma visão diferente, sabe? Uma visão... Isso é saudável para o programa. Então, basicamente foi isso, assim, que a gente, que eu, que eu, que eu, eu achei que eu não estava mais, não sei, não estava mais adicionando no programa, sabe? Assim, eu achei que eu estava meio... Não concordo muito com essa parte, mas eu gostei da tua explicação de cumprir um ciclo e de dar oportunidade para novas visões, outros pontos de vista. É, você, por exemplo, quando você ficou um ano lá, numa temporada, você deu o ponto de vista à Sandra. Sim. Sabe, uma visão feminina, uma visão, uma visão, por exemplo, de como se exercita uma moda íntima. Quer dizer, você trazer para o cara que está escutando a sua visão e falar, pô, essa sacada, uma mulher que está com uma roupa íntima, a cara dela muda, o efeito que tem sobre isso. Isso, para mim, é uma coisa que eu falei, opa, não tinha visto, entendeu? Você está falando de dentro, óculos está na cara, não, é uma coisa que não aparece. E é uma sacada incrível. Então, eu acho que é importante para o programa você ter esse mix de pontos de vistas, entendeu? Interessantes. Uma coisa que eu acho que seria muito legal para o programa é esse jeito que as gerações novas pensam negócios, sabe? Empreendedor, sabe? Empreendedor novo. Novo que eu estou falando? Eu não sei, que está aí com essa cara nova, com essa visão nova de tecnologia, essa coisa toda assim. Eu acho que seria uma coisa interessante para o programa, entendeu? Para trazer essa coisa bacana. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. É o ciclo. E é essa coisa de dar oportunidade para outras pessoas com visões diferentes que elas possam contribuir no programa. Adorei isso. E eu vejo que hoje você está dando muitas palestras, né? Como é que você vê? É um jeito de você também devolver para a sociedade os aprendizados que você tem? Muito, muito, muito. Quais são os insights que você tira dessas palestras? O que você fala na sua palestra? Então, assim, até hoje, cara, a gente recebeu um relatório. Deram, sem exagero, foram 50 cidades. Esse ano? É? Nossa, é uma loucura. Não, e eu estou bocado até abril do ano que vem, de palestra. É incrível, Sandra. É incrível. Você vê as pessoas anotando, assim, sabe? Tipo, eu conto o case da Tire Beans, falo de varejo, falo de inteligência artificial. E é muito louco. Tipo, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, ginásio. É muito legal você ver isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, você devolve para a sociedade. E uma coisa que as pessoas me contratam muito, e elas falam muito, que elas me contratam porque eu não sou empreendedor de palco. Você é empreendedor da vida real. Nós somos. Nós somos. Nós somos, entendeu? Tipo, ó, tá vendo essa lingeria aqui? Ela tá aqui por causa disso, 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 porque ela deu certo isso, não deu certo isso. E eu coloquei isso em prática. Então, isso é uma coisa que eu divido com eles. Muita galera adora, assim. Lógico, tem um monte de vídeo engraçado, divertido, é muito legal. Mas tem um ponto que eu queria comentar, que é até uma coisa nova que eu coloquei na minha palestra, mas que tem dado um... tem sido legal. Eu ponho uma foto da Avenida Paulista, 5 horas da tarde, 1970. Ela tá lotada de carro, claro, trânsito. Já desde os anos 70? Ah, sim. Não, eu vi na Paulista. Sim. As ruas deviam estar todas vazias, mas na Paulista era o coração, 6 horas da tarde. As pessoas estavam indo embora. Pra quem não sabe, a Paulista era a Faria Lima, da época. É, exatamente. Não existia a Faria Lima. Não, e as pessoas, elas pegavam e estavam indo embora pra casa. Então, juntava todo mundo ali. Na foto, a foto é muito feliz, assim. Ela não tem um carro, um carro cinza e preto. Jura? Nenhum. Não tô mentindo pra você. Tudo colorido. Meu, tinha um carro branco e o resto era amarelo, vermelho, verde, azul. Nenhum carro preto e cinza. Aí eu pego a mesma foto, na mesma Avenida Paulista, depois de 50 anos, às 5 horas da tarde, e pum. Todos os carros cinza. Preto, cinza. Olha. Aí eu pergunto pra galera, eu falo assim, e aí? O que vocês acham disso? Qual é a conclusão que vocês tiram quando eu mostro essa foto? 70% fala assim, ah, entendi, isso é a tendência. Ah, é pra aí que eu tenho que ir. 20, 25% leva a mão e fala assim, ah, se a gente fizesse colorido hoje, a gente ia chamar atenção, né? Então, esse tipo de provocação que eu faço. E aí eu brinco, falo, pô, se eu fosse abrir uma marca de carro hoje, eu ia abrir uma marca e falo assim, nós não vendemos carros cinza e preto, nem branco. Boa. Tá, pegar uma cartela de colina. Coloca pimenta lá. Um nudezinho, um marrom bonito, não sei o que e tal, eu ia brincar com isso. Então, são provocações que é essa que eu faço pra turma, que é justamente pra que as pessoas não vivem na zona de conforto. Eu tenho uma boiada que, assim, graças a Deus, todas as marcas de óculos escuros do mundo, todas, você vai em qualquer marca, é igualzinha, tudo igual, as cores são preto, um begezinho, um marronzinho e um tartaruga. Todas. Verdade. Todas iguais. Você vai, 30 marcas, a marca alemã, a marca inglesa, não sei o que e tal. Ninguém põe vida. Pra mim, isso aqui, pra mim é ótimo. Entendeu? Porque aí você navega num oceano azul. Entendeu? Então, assim, tipo, da mesma maneira que, pô, você vai vender, se você segue a tendência, se você se posicionar de um jeito diferente, você vai ter personalidade, você vai se destacar. Sim. Então, essa, essa, isso é alguma das mensagens que eu dou na minha palestra. Demais. E que, puta, é muito legal, assim, tipo, até o ano que vem já, também já tá bombando, assim, de palestra e tal. Eu faço três, quatro, cinco palestras por mês. Uau. Eu tô entrando agora nesse mundo. Aliás, eu tenho uma história que linka com a tua história das cores, que é a questão da, na moda íntima, na lingerie, quando eu entrei na Roupi, que era começo dos anos dois mil, era um mundo bege. Era bege, branco, um preto, outro, pras mais ousadas, mas era um mundo bege, assim, meio sem graça. Ai, meu Deus. E eu transformei isso, eu não conseguia ver. E você olhava o ponto de venda, na época a gente não tinha lojas de roupa, a gente vendia em multimarcas, lojas de departamento. Você olhava todas as marcas, não tinha diferenciação. Era a mesma, parecia a mesma marca. Se você trocasse etiqueta, parecia que era a mesma marca. E aí eu falei, não, a gente precisa dar uma chacoalhada aí nesse mercado. Incrível. E eu vi que tava acontecendo um fenômeno com as mulheres nos esmaltes de unha. Antes só se usava misturinha branca, transparentinho, as mais ousadas um vermelho. Elas estavam usando no esmalte. Começaram a usar no esmalte, usar esmalte amarelo, vermelho, pink, roxo, azul, coisa que não se usava antes. Aí eu pensei, poxa, se até o esmalte pode ser colorido, por que que a lingerie tem que continuar sendo bege? E aí eu lancei o que era o melhor básico do Brasil, com a nossa qualidade, o conforto, todos os atributos do produto, o roupa, mas aí com cores, né? Com todas as inovações e ainda mais cores, atrelando a moda, né? Gerando, criando informação de moda, atrelando o produto. E foi um sucesso. Foi um super sucesso. E até hoje é o que diferencia. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque assim, eu não sei se as marcas de lingerie perguntam pros homens o que que eles acham de calcinha bege. Mas o que que você acha? Eu acho, eu não gosto, eu acho um horror, viu? Vira, meninas. Eu acho muito broxante, desculpa falar assim, eu acho, minha esposa não pode usar, ela não usa, não deixa ela usar. Mas as mulheres adoram bege, eu não sei porquê. E assim, é por uma questão funcional, porque embaixo de roupa branca, não marca. Mas tá bom, hoje eu tô de calça branca, então eu tô com uma calcinha bege, mas quantas calças brancas eu tenho? Quantas blusas brancas que eu não quero que apareçam? Porque sutiã, a gente quer assumir, quer usar, então pode aparecer, aparecer uma sombra, aparecer uma alça, que isso é o charme hoje, né? A gente conseguiu levar informação de moda o suficiente pra deixar com que essa peça deixe a gente se sentindo mais feminina. Então, é legal mostrar, agora a calcinha eu entendo, mas você pode ter uma, duas calcinhas bege, mas não o armário inteiro, usar todo dia. Uma roupa branca, você tem que usar uma calcinha bege, senão ela marca, um fato consumado, mas pelo amor de Deus, gente. Não, não precisa estar com calça jeans. Eu não sei quem que falou pro pessoal, pergunta pros homens, mas tudo bem. E eu falo isso, que chove, quando eu falo isso, eu conto essa história, o que chove de comentários, né, calcinha bege, o que você tem contra a calcinha bege? E eu vou te falar, é a mais vendida, até hoje. É a mais vendida. É, eu tô ligado que eu vou ser xingado, mas eu realmente não sou, assim, desculpa, eu não sou fã de calcinha bege. Pronto, ó, vocês ouviram de um homem, viu? Então, mas eu também comecei a entrar nesse mundo das palestras. Então, eu justamente comecei a entrar nesse mundo das palestras, porque eu tive essa experiência no Shark Tank, que eu amei, foi realmente incrível, mudou minha vida, foi um desafio pessoal que eu superei, mas eu entendi que não era pra mim, porque eu não sou investidora. Eu me envolvo em cada negócio que eu entro, e não necessariamente isso que os empreendedores querem. Então, eu vi que não era adequado pra mim no momento que eu tô hoje, no momento de vida que eu tô hoje. hoje, mas eu vi que eu queria continuar contribuindo pra empreendedores que estão iniciando. E eu encontrei nas palestras um jeito. Mas eu não tenho esse pique de fazer tantas palestras por mês, porque eu sofro muito pra viajar. Eu passo mal, eu tenho um nome essa doença de que se enjoa, sabe? Em carro, avião. Então, pra mim, me deslocar é mais difícil. Se é que em São Paulo, eu dou conta, mas... Não, mas dá uma cansada, dá uma cansada. Desse ano, eu sei, nossa senhora, tipo, imagina, teve mês que foi, assim, Palmas, depois interior do Mato Grosso, Florianópolis e interior de Santa Catarina. Nossa. Depois petróleo, foi assim, foi radical, assim. Mas agora a gente tá tentando ajustar mais a história da logística, pra fazer uma coisa ali, fazer umas turnezinhas e tal. Mas é o que você falou, realmente é uma, uma, como é que chama, uma contribuição. Eu sinto, eu espero como é isso. E uma coisa que eu queria fazer um comentário, é, assim, isso é uma cutucada mesmo, assim, é, uma coisa que em alguns momentos me incomodou um pouco nos investidos do Shark Tank, é que eles ficavam esperando demais a nossa mão. E o empreendedor, empreendedor, o seu pai, a última coisa que ele ficou esperando é uma mão. Verdade. Quando você foi ver, ele já tinha feito e voltado e feito e voltado. Exatamente. Essa é a mensagem, o empreendedor, ele precisa, ele tem que fazer, cara. Para de ficar vendo curso, vendo curso, curso, curso e vai pra vida, vai pra prática, vai pro jogo do acerto e do erro. Você tem toda a razão. É uma coisa que eu falo, inclusive, pros meus filhos. Porque eu já nasci numa condição mais confortável, mas mesmo assim me desafiei e decidi empreender no negócio da minha família. E os meus filhos, mais ainda, né? Agora, eles estão nesse momento de começar suas carreiras, né? São jovens adultos. E eu vejo muito isso, que o jovem de hoje, ele quer as coisas muito prontas. E a gente não recebe nada pronto na vida. A gente tem que ir atrás e fazer acontecer, né? Ainda mais quando você já começa com condições privilegiadas, com dinheiro, né? Nunca vai ter o mundo perfeito pra você empreender. Você só tem que ir e ir fazendo, né? Não, e vai atrás do seu sonho, vai atrás da sua paixão, sabe? Vai fazendo, vai. Você joga. Isso é uma coisa que me incomodou em alguns investidos, assim. Que tipo, ah, eu tô esperando. Você não tem que esperar nada, cara. É verdade. Faz. E outra, você deve receber até hoje no Instagram, vários directs de pessoas assim, ah, eu tenho um plano perfeito, um plano de negócios e tal. Só preciso do dinheiro, né? Não precisa só do dinheiro. Se você quer, você começa, você vai e você faz, né? De algum jeito, você faz. Isso é outra mensagem que eu acho que tem que ter um questionamento, assim. Que tipo, a história de você, não sei, botaram na cabeça do empreendedor brasileiro que o negócio dele só vai andar se ele tiver uma injeção de capital. Não, é verdade. Eu não tive injeção de capital. Você não teve? Meu pai não teve? Não teve. Exatamente. É isso. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Com certeza. É a tua força de vontade, a tua garra, determinação, disciplina. Enxergar oportunidades. Tudo isso que a gente falou no comecinho da nossa conversa, né? Adorei. Demais. Caíto, pra encerrar, eu tenho uma pergunta que eu faço pra todos os convidados, que é relacionada à sua intimidade. Eu queria que você contasse aqui alguma coisa íntima sua que você faz quando você tá em casa, com a tua família, ou você com você mesmo. Uma coisa íntima que você pode, lógico, que você pode compartilhar. Não vai me compartilhar nada muito íntimo demais. Mas alguma coisa íntima sua que você compartilharia aqui com a gente? Eu vou te falar de duas coisas que eu faço, assim, e que as duas surgiram de uma dor. Eu medito todo dia, eu e a Dê. A gente faz meditação transcendental, são 20 minutos de manhã, 20 minutos da tarde. Nem sempre dá pra meditar à tarde, mas de manhã, todos os dias. E eu, engraçado, né? A gente tava na Turquia, né? E aí, de duas em duas horas, tocava o chamado da reza. Daí eu fui ver, meu, eu sou quase um muçulmano. Porque eu rezo de manhã, eu rezo às seis horas da tarde e eu rezo antes de dormir. Que bonito. Ah, é, e só pra você saber, às seis horas da tarde a gente liga pra família, todo mundo, e a gente reza toda a família. Que lindo. Meu irmão mora em Trancoso, minha mãe, não sei o que, a gente reza e faz essa reza. Então, essas são duas intimidades muito especiais. Elas começaram recentemente, fazem três anos, por dois motivos. Pela pandemia e pela síndrome do pânico que a pandemia me trouxe depois que eu fiquei internado no hospital por causa do Covid. Então, aquilo me trouxe um chacoalhão, assim. Então, a minha fé, ela se quadriplicou e a gratidão. E essa parte do exercício da mente, né? Onde você equilibra a tua cabeça pra você começar o dia, são coisas que surgiram também por causa dessa dor. Então, você perguntou, pediu pra... Adorei, adorei esses insights, sim. É, são rezas que a gente, assim, detalhe, eu tenho um altar em casa, eu tenho, né, pro meu anjo da guarda, tudo bonitinho e tal, não sei o que. Eu tenho o meu espaço e eu não abro mão disso em qualquer lugar do mundo que eu esteja. Então, são duas coisas íntimas que vieram de dores, de momentos meio delicados, que hoje são as minhas, uma das minhas, dois pilares da segurança. Lindo. E se você pensar, Caíto, essa coisa de empreender veio de uma dor também. Opa, sim. Se desenvolver, pagar suas contas, seguir seu sonho na música. Então, a partir de uma dor, você empreendeu e realizou tudo o que você realizou até hoje, fazendo um link aqui. E isso que você contou da tua intimidade, de você meditar, de você rezar, são coisas lindas, nobres e que você faz por você mesmo, que nasceram por causa de uma dor também. Mas que também, com certeza, geram um impacto positivo, não só na tua vida, mas de todo mundo que faz parte da tua vida, né? Com certeza. Eu acho, assim, eu tenho dúvidas, mas eu acho que a pandemia veio pra gente fazer, pro ser humano evoluir um pouco. Não acho que isso aconteceu. Sim. Acho que a gente tá o melhor, tá igual ao pior. A gente vai voltando, né? É, a gente tá igual ao pior antes da pandemia, mas pra mim, eu tive uma evolução, tive um aprendizado, sim, e vou levar pro resto da minha vida. Ah, todos nós. Acho que esses momentos de grande dificuldade, não só a pandemia, ou às vezes no trabalho, tem gente que tá passando por uma situação difícil. Com certeza, a gente tem que tirar os aprendizados dessa situação, né? Com certeza. Todos os momentos, esses momentos de baixa, né, do ecocardiograma que eu falei, a gente tem que extrair o que a gente pode tirar de aprendizado, que vai fazer com que a gente simpulsone a chegar num outro patamar. É aí que a gente evolui, né? E conquistar os mais altos. É, isso aí. Amei esse nosso papo, Caíto, foi demais. Também adorei. Matamos a saudade. Matamos a saudade. Obrigado pelo convite, espero que a gente possa ter ajudado as pessoas que estão escutando a gente e tal, mas tudo que a gente fala é do coração, é uma honra falar com você, César, enquanto eu te admiro. Conta comigo sempre. Ai, muito obrigada. Eu que te admiro demais. Você é um amigo muito generoso, me ajuda muito em todas as palestras, nos talks que a gente faz juntos, no próprio Check Tank, você sempre me dava dicas, que eu ficava nervosa na hora de aparecer e tal. Você sempre me deu dicas. Então, você é um amigo muito querido, muito generoso. Te admiro muito também. Muito obrigada por dividir toda essa história maravilhosa, inspiradora. Grandes insights, não só de negócio, mas também de vida. Muito obrigada pela tua contribuição. Obrigado pra você. Um beijo, um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Até a próxima, gente.